Bom, depois desse panorama que a gente viu, vamos agora direto para as EDOs. Que é o primeiro assunto de cálculo 2. Como eu comentei com vocês, isso tem a ver com o estudo do movimento. Então a gente vai, esse tipo de questão que a gente vai encarar no cálculo 2, dado como uma quantidade varia, descobri essa quantidade. No cálculo 1 a gente só tinha essa ferramenta de integral, né? A gente vai ver que essa ferramenta é insuficiente e a gente vai precisar de novas ferramentas para resolver esse problema. Inclusive vai chegar um momento que a gente vai precisar de novas funções para resolver esse problema. Esse é o momento que a gente vai falar de séries de potências. Séries de potências são isso, são novas funções para a gente conseguir resolver mais problemas de movimento. Então a gente vai ver que a integral do cálculo 1 é insuficiente para resolver esses problemas de movimento e que as funções do cálculo 1 são insuficientes para resolver esses problemas de movimento. De dado como uma coisa varia, descobrir a coisa. E aí nesse curso a gente vai resolver. Vai melhorar o cálculo 1 nesse sentido. A gente vai integrar mais, vai ter mais técnicas de integração, se você quiser pensar desse jeito. E a gente vai ter mais funções para a gente conseguir fazer essas integrações. Beleza? Vamos começar falando um pouquinho de equações diferenciais. No curso a gente vai adotar esse livro, que é o meu livro com o meu colega, o professor Mauro Patrão. Eu vou ter falado mais detalhes disso na primeira aula de introdução, mas tem também listas de exercícios, que são as listas que a gente vai tirar dúvidas na aula de dúvida. Beleza? E as aulas vão ser seguindo esse livro com alguns comentários a mais fora do livro também. Beleza? Então, em vez de falar o que é uma equação diferencial ordinária, que a gente abrevia assim, de equação D de diferencial O de ordinária, em vez de falar o que é, vamos falar da mãe de todas as equações, todas as EDOs, que é uma que vocês conhecem. Talvez vocês não conheçam ela como um EDO, mas vocês conhecem, que é a segunda lei de Newton. Beleza? Como é que é a segunda lei de Newton? Ela disse para a gente que a massa vezes a aceleração é igual à força, né? Então, você pode olhar a lei de Newton da seguinte maneira. Digamos que eu tenha um problema que eu quero descrever a velocidade de um corpo. A velocidade é uma função, né? Como é que fica a segunda lei de Newton? A aceleração é o quê da velocidade? Primeira derivada, né? E aqui tem as forças envolvidas. Quais são as forças envolvidas? Aí vai depender do problema que você está tratando. Pode ser força elástica, pode ser força de atrito, pode ser outro tipo de força. Mas a ideia é que isso aqui é uma equação. Essa equação, a incógnita dela não é um número, né? A gente está muito acostumado a pensar em equação, resolver a equação, achar um número. Mas no caso de uma equação desse tipo, a gente quer achar a velocidade, né? Então, a velocidade é que é incógnita e ela é uma função incógnita. Beleza? E essa equação, onde aparece essa função incógnita, aparece a derivada da função incógnita, certo? Então, é uma equação, porque tem uma igualdade, e por conta de aparecer essa derivada, a gente chama de equação diferencial. Beleza? Então, já explicou esses dois caras. Esse ordinária é porque aqui é a função incógnita de uma variável. E essa derivada é em uma variável também. Então, esse tipo de derivada, a gente chama de derivada ordinária. Beleza? Não é um xingamento, não. É para dizer que é tudo em uma variável só. Tá? As funções e as derivadas. Beleza? Esse é o primeiro passo. Você pode falar de equações diferenciais em geral, não necessariamente ordinária. Quando você tem várias variáveis e derivadas nessas várias variáveis, é o que a gente chama de equações diferenciais parciais. E as EDPs também são muito importantes. A gente não vai tratá-las aqui nesse curso, porque você precisa de cálculo de várias variáveis. Mas é bom você já saber que muitas das coisas que a gente vai fazer aqui, de EDO, também é para lá na frente vocês poderem lidar com as EDPs. Tá? Então, é um... O primeiro passo para resolver muitas EDPs é saber resolver EDOs. Então, lembrando que EDPs é quando tem várias variáveis. A gente não vai entrar nisso aqui, mas eu sempre gosto de dar alguns exemplos, só para você terem noção da importância das EDPs. Pega, por exemplo, o... Previsão do tempo. Previsão do tempo você faz com a equação de fluidos, né? E aí você precisa saber da temperatura, da umidade, precisa saber da velocidade do vento, velocidade espacial. Então aí você tem várias variáveis e nas equações que descrevem o movimento de uma massa de nuvem que descrevem o clima, você vai ter derivadas nessas várias variáveis. Você vai ter as derivadas... Você vai ter o mínimo XYZ, né? O que é um fenômeno que acontece no espaço, o clima. E você vai ter derivadas em várias variáveis XYZ, além de variável T, variável umidade, enfim. Muitas outras variáveis, tá? E a solução, resolver essa equação, é achar uma previsão do clima. Então, isso aqui tem a ver... Equações diferenciais têm a ver com prever as coisas, certo? Você vê como isso é importante. Outra EDP importante, que também varia no espaço, no tempo, é a própria equação de Maxwell, que eu já falei, que fala da transmissão eletromagnética. O fenômeno eletromagnético é uma coisa que acontece no espaço, e a equação de Maxwell é uma equação que tem derivadas nessas várias variáveis aqui. É uma EDP. É outra importante, transmissão de calor. Como algo esquenta, como algo esfria, como algo se difunde. Seja uma solução química, seja calor, seja frio. De novo, é um fenômeno que acontece em espaço, acontece em várias variáveis, e aí você vai ter derivadas nessas várias variáveis. É uma EDP. Dá vontade logo de parar e estudar a EDO e ir logo para a EDP. O que acontece? Muitas EDPs, por exemplo, a própria equação do calor. Se você pensa na transmissão do calor, um corpo que tem certa simetria, por exemplo, numa transmissão do calor numa esfera, ou num forno, você vai precisar de saber como é que o calor é transmitido numa chapa circular, essa simetria do problema permite você reduzir a sua equação diferencial de várias variáveis para várias equações diferenciais de uma variável só. Então, você tem maneiras de passar daqui para cá. Especialmente quando o seu problema tem simetrias, que é o que acontece muito. Vai estudar uma antena, então a sua transmissão tem uma simetria esférica. Você vai a outro lugar fantástico que essas equações diferenciais se aplicam para estudar um movimento, não de ondas eletromagnéticas, nem de clima, mais um movimento de partículas subatômicas. Caraca! Esse negócio que surgiu na mecânica celeste, quando eu mencionei, para estudar um movimento de corpos enormes. Depois se descobriu que se... Na verdade, explica o movimento das coisas aqui. Aí foi aquilo da história que eu falei da estética, que isso... Até Newton você tinha uma física para os corpos celestes e uma física para os corpos terrenos. A física de Aristóteles. Galileu começou a mudar isso, mas Newton mostrou que não é a mesma física. E por incrível que pareça, essa mesma física, essa mesma matemática, se aplica também para estudar movimento subatômico. Isso vai aparecer nas nossas listas também, mas vai aparecer como? A partir do princípio de essas equações diferenciais parciais que descrevem esses movimentos. Condição do calor, movimento subatômico, na verdade, a presença de simetria, por exemplo, no caso subatômico, é o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é o átomo mais simétrico que tem. Tem um núcleo e um elétron. Então, a partir dessa simetria do núcleo, você consegue transformar as equações do átomo de hidrogênio em várias equações de uma variável só. Beleza? E qual é a característica dessas equações diferenciais? A característica é que a incógnita não é mais um número, como a gente está acostumado quando a gente ouve falar de equação. A incógnita é uma função. Então, se você está querendo descrever um movimento, é natural que a incógnita seja uma função. Beleza? E a equação, para ser diferencial, claramente, tem que ter derivadas dessa sua função incógnita. aqui tem só uma derivada, mas pode ter duas, pode ter três. Beleza? Então, a segunda lei de Newton mostra para a gente o protótipo de uma equação diferencial. Se você estiver ainda na segunda lei de Newton, mas um problema onde você está interessado em descrever não a velocidade, mas a posição, então a sua função incógnita vai ser a posição. E como é que vai ficar a segunda lei de Newton? onde tem a aceleração, vai ficar a segunda derivada da posição. Beleza? Então, o que a gente quer fazer nesse curso é fazer esse processo aqui, de dar a equação diferencial, achar a função incógnita. Isso é o que a gente chama de resolver a equação. Beleza? E aí, para resolver equações diferenciais, a gente vai ver que não é nem sempre fácil, não. Vai depender muito da cara da equação diferencial. Inclusive, pode ser não conseguir resolver no sentido de achar solução explicitamente. Então, nesse curso, a gente quer resolver explicitamente. A gente quer achar soluções na unha. E é bom vocês já saberem que não é toda equação que se resolve explicitamente. Por exemplo, pega uma equação do tipo de previsão do tempo. Você não vai conseguir resolver explicitamente. Mas, ainda assim, é importante saber resolver algumas explicitamente, porque essas que você sabe resolver explicitamente, elas balizam as que você não sabe resolver explicitamente. Beleza? As que você não consegue resolver explicitamente, o que você tenta é usar métodos computacionais. que é o que se usa para a previsão do clima. Mas, mesmo método computacional, como é que você sabe se o seu programa está fazendo besteira? Está te cuspindo um monte de número que você... Pode ser que não signifiquem nada. Você tem que pegar o seu programa super complexo e jogar algumas coisas que você sabe qual é a solução. Esse tipo de coisa. Coisas que você sabe resolver explicitamente. Como é que você resolve? Bom, aí vai ser parecido com equação algébrica. Como é que você resolve uma equação algébrica? Depende da cara da equação algébrica. Equação de primeiro grau se resolve de um jeito, sistema se resolve de um jeito, equação de segundo grau se resolve de outro, terceiro de outro, quarto de outro, tem um jeito que eu nem sei, quinto, a partir do quinto já não tem um jeito que funciona sempre. A teoria de Galois é justamente essa. mas tem algumas equações de grau 5 que você consegue resolver. Então depende muito da cara da equação. Então a primeira coisa que a gente vai olhar numa equação diferencial antes de resolver, justamente para saber como resolver, é o que a gente chama de ordem da equação diferencial, que ela é um pouco parecida com o grau de uma equação algébrica. Grau de equação algébrica x ao quadrado, x ao cubo, y ao quadrado, x ao cubo é a potência maior que aparece. A ordem de uma equação diferencial é a derivada maior que aparece. Então aqui, por exemplo, segunda ordem. Essa aqui, primeira ordem. Beleza? Então é a primeira coisa que a gente olha numa equação diferencial. E é a primeira coisa que indica como serão as soluções. vamos pegar e a gente então começa o nosso curso com essas técnicas de resolução. Nosso curso todo vai resolver em torno de só de técnicas para resolver equações diferenciais. E a gente vai começar bem devagar. A gente vai começar com as de primeira ordem. A gente vai ver as técnicas que a gente vai ver para resolver a equação de primeira ordem a gente não vai ver todas. A gente vai ver as mais importantes. Mas vocês vão notar que é muito próximo com o cálculo 1. Não é exatamente o cálculo 1 mas é muito próximo de cálculo 1. E logo em seguida então isso vai dar essa primeira semana de aula e a próxima. Logo em seguida a gente vai entrar e aí é terreno novo na segunda ordem. A gente vai ver que as equações de segunda ordem você precisa de ideias novas para resolver. Beleza? Então a primeira equação que eu vou ver aqui de primeira ordem é a segunda lei de Newton para a velocidade de um corpo em queda. Tá? Primeiro vamos considerar o caso familiar que é o caso sem atrito. Só para a gente ir devagar mesmo. Então aí você tem a segunda lei de Newton. Estou interessado na velocidade então essa é a minha função incógnita. Então a segunda lei de Newton fica sendo assim. quais são as forças que atuam? Bem, tem a força peso, né? A força que aponta para baixo. Estou considerando o movimento próximo da superfície da Terra então gravidade constante. Beleza? E essa aqui é a minha DO. Pronto. Eu tenho a função incógnita tem a... ela aparece na equação com a derivada. Essa é a minha DO simples de resolver. Essa eu resolvo com o cálculo 1. Como é que eu a partir dessa DO eu acho a velocidade. Então a ideia para resolver é sempre a partir da equação chegar na velocidade, né? Essa você integra dos dois lados, né? Antes de integrar eu posso dar uma simplificada, né? Divide pela massa dos dois lados. Agora integra. Bom, aqui o que acontece? Nessa integral da derivada é a própria função mais uma constante, né? Lembra que integral indefinida eu estou fazendo integral indefinida, né? Integral indefinida é todas as funções que eu derivo da S que são essas aqui. Lembra que no cálculo 1 a gente fica enchendo o saco para vocês não esquecerem dessas constantes? Agora vocês vão ver por quê. E a integral disso aqui é uma constante, né? Então é GT mais B. Aí, pessoal, a gente vai estar fazendo isso muito aqui nesse curso integrando equações. A gente está pegando esse DO e acima DO que a gente consegue resolver simplesmente integrando dos dois lados. E aí, quando a gente fizer isso integrar os dois lados vai aparecer constante arbitrária dos dois lados, certo? Mas como elas são constantes arbitrárias eu posso fazer assim, ó. Aqui tem uma constante B menos A, certo? E B menos A se B e A são constantes arbitrárias B menos A também é uma constante arbitrária. Então, toda vez que eu integrar uma equação a constante arbitrária eu posso deixar de um lado só. Beleza? Qual lado você vai deixar? Bom, depende. Aqui eu quero achar a função incógnita, né? Então eu vou deixar do lado de lá. Certo? E aqui eu resolvi minha equação diferencial. Isso aqui é um exemplo simples vocês já sabiam fazer isso mas agora o que tem de novo aqui de novidade é essa nomenclatura, né? De chamar isso aqui de uma equação diferencial e chamar isso aqui de solução da equação diferencial. A gente resolveu. Beleza? e achou a solução. Aí é uma característica importante. Quando você resolve uma equação algébrica você está acostumado a achar um, dois, três números ou quando você resolve um sistema linear você tem infinitas soluções zero soluções ou uma só. Quando você resolve Edo, que tipo de coisa você espera que apareça? Quantas soluções? Infinitas, né? Aqui deixou claro que são infinitas soluções. Para cada constante arbitrária tem uma solução. Tá? Então isso é o que a gente chama de solução geral. Não é só uma. Tá? E se você esquecer essas constantes arbitrárias aqui você achar só uma. E o que a gente quer é descrever movimento, lembra? A gente quer descrever todos os movimentos nesse exemplo aqui todos os movimentos de queda livre sem atrito. Então se eu esquecer da constante arbitrária eu não vou ter todos os movimentos vou ter só um. Beleza? Então solução geral é um conjunto de soluções. Só que a gente não fica escrevendo essas chaves o tempo todo mas você tem que lembrar que resolver achar a solução geral é o conjunto de todas as soluções. É bem ambicioso quando a gente resolve a Edo que a gente quer achar tudo. Por quê? Porque a gente quer descrever todos os movimentos. Beleza? Então essa é outra característica de equações diferenciais que é diferente de equações algébricas, né? Equações algébricas que a gente resolve a gente espera achar uma, duas, três soluções equação diferencial eu tenho certeza que você vai achar infinitas soluções se não achou porque tem alguma coisa errada. Beleza? E essa constante arbitrária que aparece ela em geral tem significado físico que vai depender do problema nesse problema é muito claro o significado físico dessa constante se eu fizer t igual a zero o que acontece? Isso aqui morre fica isso aqui, né? Então na verdade essa constante arbitrária que aparece ela é a velocidade inicial do movimento e aí você entende também direito deixa eu chamar isso aqui de V0 só para dar outro nome então as constantes arbitrárias na verdade tem a ver com as velocidades iniciais possíveis cada velocidade inicial dá um movimento de queda se eu não tiver essa velocidade aqui só se for menos GT simplesmente queda com velocidade inicial zero mas a velocidade inicial pode ser positiva que é outro movimento negativa que eu jogando que é outro movimento então você tem infinitas soluções porque são os infinitos movimentos possíveis mas o bacana é que essas constantes arbitrárias se dizem esse movimento tem a ver com isso aqui que a gente chama de condição inicial isso vai aparecer e reaparecer tá? fixado por uma equação de primeira ordem fixado uma condição inicial na equação de primeira ordem você vai ter infinitas soluções quantas infinitas? com infinitas fixado uma condição inicial você obtém uma só solução beleza? nesse caso aqui as condições iniciais são as velocidades iniciais fixado são infinitas soluções mas fixado uma maneira de eu lançar uma velocidade inicial aí eu obtenho só uma dessas infinitas então a condição inicial é uma maneira de você escolher dentre as infinitas soluções escolher uma tá? então esse primeiro exemplo é bem simples né? é só pra gente acostumar com a nomenclatura e ele é legal também porque tá, a gente chega na velocidade que é isso aqui e se a gente quisesse saber a posição com queda livre sem atrito o que você faz? integra a velocidade então aqui dá pra integrar? tá, né? fica menos gt ao quadrado de 2 mais v0 t mais o que? mais uma constante arbitrária beleza? vou chamar de d pra não confundir com as outras então quantas posições eu tenho pra queda livre sem atrito infinitas mas o infinito é diferente dessa né? eu tenho essa constante arbitrária e agora essa outra constante arbitrária essa constante arbitrária tem um sentido físico? na posição? tem se eu fizer t igual a 0 de novo dá a constante arbitrária que é posição inicial então aqui é a posição inicial beleza? e é aquela equação que a gente conhece né? movimento uniformemente acelerado que é o que está acontecendo aqui tá? movimento uniformemente acelerado e a massa vê né? você já deve ter visto no cálculo 1 é sempre bom lembrar que aquele batalhão de física que joga em cima da gente um monte de coreba na verdade com cálculo você deduz num instante tudo sai daqui tudo sai daqui beleza? mas você você viu que ah, mas aqui deu duas constantes arbitrárias eu tinha falado que equação diferencial de primeira ordem só dá uma é, porque ó, a velocidade só dá uma agora se eu escrever essa equação diferencial pra posição qual é que fica a ordem dela? ordem 2 né? é por isso que tem duas constantes arbitrárias então aqui vão ser a condição inicial pra uma equação de ordem 2 são duas condições é na posição e na derivada da posição que é a velocidade então a equação já começa a haver esse fenômeno uma equação diferencial de segunda ordem vai ter duas constantes arbitrárias e pra determinar uma solução dessas infinitas soluções se você determinar uma você vai ter que ter duas condições iniciais pra função e pra derivada da função beleza? então isso tudo já parece então condição inicial pra primeira ordem é uma condição só pra segunda ordem já é duas e assim em diante nesse exemplo simples já aparecem vários conceitos que vão ser importantes beleza? beleza? mas a coisa fica legal mesmo agora e se a gente põe um atrito no meio da jogada o que que acontece? ó a equação diferencial não muda muito não aparentemente segundo a legenda vai ficar então velocidade de um corpo queda livre agora com atrito então você tem a massa vezes a aceleração e você tem a força peso como é que vai entrar a força de atrito aqui? a força de arraste ó a força de arraste pelo menos pra velocidades baixas ela funciona de um jeito que tenho certeza que vocês já tiveram fizeram essa experiência mesmo que inconscientemente eu quero saber então um um corpo caindo e talvez pra fixar as ideias ajude a pensar a gente pensar no ar que tem um arraste relativamente baixo pensa numa piscina por exemplo como é que funciona a velocidade de arraste e aí o experimento que você pode pensar vamos pensar primeiro no ar depois a gente volta pra piscina pega um veículo em movimento como é que funciona esse arraste vamos supor que não não tem vento só pra pensar que a velocidade de arraste é do ar mesmo de nada mais então tá com o veículo em movimento põe a mão pra fora da janela o que acontece tem um arraste ali se você para um semáforo por exemplo se não tem vento não tem mais arraste nenhum agora se você volta a andar tem arraste novo agora se você tá numa velocidade fixa esse arraste muda também não então isso já se mostra pra gente que a velocidade que a força de arraste ela não tem a ver com a posição também não tem a ver com a velocidade porque se você tá se você tá numa velocidade fixa a aceleração é zero então perdão na verdade não tem a ver com a posição e não tem a ver com a aceleração tem a ver com a velocidade certo então a força de arraste que a gente vai usar aqui é a força de arraste proporcional à velocidade certo se a velocidade é zero não tem força de arraste à medida que você vai aumentando a velocidade vai aumentando a força de arraste beleza como é que é essa proporcionalidade se eu tô indo pra lá a força de arraste é uma força que empurra ou que resiste ela resiste né então a proporcionalidade é negativa certo e aí eu vou achar mais coeficiente de proporcionalidade de coeficiente de arraste B beleza então assim é a força de arraste é vamos tentar desenhar por exemplo se eu tiver um corpo em queda um corpo em queda independente se ele tá subindo ou descendo a força peso aponta sempre pra baixo né agora se ele tá em queda pra onde vai apontar a força de arraste se ele tá em queda força de arraste vai apontar se ele tá em queda a velocidade tá apontando pra onde pra baixo né então a força de arraste vai apontar no sentido oposto beleza agora se o corpo tá subindo aí seria o desenho contrário vamos ter que tomar cuidado com esse desenho é que diferentemente da força peso que a gente sempre desenha pra baixo a força de arraste eu tenho que indicar se o corpo tá subindo ou descendo então nesse desenho aqui ele tá descendo logo a força de arraste tá apontando no sentido oposto tá essa lei aqui da força de arraste é uma lei que funciona bem pra baixas velocidades tá e pra fluidos pouco densos pra velocidade muito alta tipo asa de avião aí já esquece já não é já não é essa lei aqui beleza agora essa lei funciona muito bem pra velocidades baixas por exemplo a mesma brincadeira que a gente fez com a mão pra fora da janela um veículo a gente pode fazer dentro de uma piscina mesma coisa se eu tô com a mão parada a piscina não oferece resistência nenhuma mas se eu empurro tem uma resistência que quanto mais rápido eu estiver empurrando mais eu resisti quem já nadou também sabe disso beleza então assim é a força de resistência como é que fica então a segunda lei de Newton é só a gente botar essa essa força de resistência do ar força de arraste aqui tá lembrando que ela é menos só que tem o sinal da velocidade também dependendo ela pode né dependendo do sinal da velocidade ela pode ser mudar a direção então só mudou isso aqui né que não tinha antes a gente pode pensar que o caso anterior o b era zero não tinha arraste né como é que a gente acha a velocidade agora queda livre com atrito parece que mudou pouco né a gente vai ver que não é bem assim primeiro vamos fazer aquela simplificação né dividir pela massa aqui vai ficar b sobre m pra não ficar carregando esse b sobre m eu vou chamar isso de c tá então c é o coeficiente de arraste por unidade de massa esse coeficiente por enquanto é só uma proporcionalidade mais adiante a gente quando a gente conseguir descrever esse movimento queda livre com atrito a gente vai conseguir ver como é que a gente obtém esse c experimentalmente beleza como é que a gente fez pra resolver o caso anterior integrou dos dois lados né e saiu feliz da vida com a velocidade da queda livre sem atrito agora e aqui eu consigo integrar dos dois lados se eu integrar desse lado o que que eu obtenho tá isso aqui tudo bem a constante arbitrária eu posso deixar pro lado de cá agora a questão é se eu consigo integrar esse lado de cá e aí integrar sempre em relação a variável independente né que vai ficar como vai ficar menos GT como tinha ficado antes agora a questão é isso aqui né como é que eu integro isso aí sai menos c vai ser que a integral isso aí e aí consegui isolar a função incógnita isolei a velocidade não né apareceu a integral da função incógnita se eu não sei quem é a função incógnita como é que eu vou saber quem é a integral da função incógnita pode pensar assim ah mas integral da velocidade é a posição tá beleza isso aqui é a posição mas quem é a posição então diferentemente desse cara aqui que a gente conseguiu resolver integrando os dois lados essa é DO essa não simplesmente é importante vocês perceberem que não funcionou integrar dos dois lados então esse aqui é o primeiro exemplo que mostra que a gente tem que evoluir as nossas técnicas de integração para descrever um movimento simples desse né põe atrito beleza é o que a gente vai fazer na próxima aula vai ser a nossa primeira técnica de resolver a DO tá primeira técnica além do cálculo 1 em termos físicos você pode pensar o seguinte essa aqui a gente conseguiu resolver inclusive consegue resolver meio que acolchambrado mas consegue lá no ensino médio porque a força é constante força peso é constante então basicamente a física que a gente consegue fazer no ensino médio é a física das forças constantes mas a física mais interessante são as físicas das forças variáveis especialmente essa força essa força de atrito é uma força muito interessante porque ela varia de acordo com o próprio movimento que você não sabe quem é uma coisa que é proporcional à velocidade mas você está querendo descobrir quem é essa velocidade é uma força que varia mas ainda varia de acordo com o movimento essas são as forças interessantes beleza é por isso que a gente não consegue resolver integrando os dois lados porque tem aqui uma força que varia com o meu próprio movimento e aí o que eu faço só botar um atritinho não dá a gente vai ver o que a gente faz na próxima aula beleza aqui no livro tem outros exemplos de outros exemplos importantes que a gente vai considerar nesse curso massa mola massa mola aparece a força elástica e a força elástica é outra força dessas interessantes é uma força não é que é a força elástica é proporcional ao deslocamento diferentemente da força de atrito que é proporcional à velocidade força elástica é proporcional à posição e a segunda lei de Newton na posição agora vai ficar de segunda ordem só que de novo você vai ter uma força que varia de acordo com o próprio movimento que é incógnito então outro interessante que não dá para resolver integrando os dois lados e esse aqui também que está na lista que é força de atração gravitacional então agora você está pensando em movimentos já longe da superfície da Terra e aí de novo você vai ter essas forças interessantes que não são mais as forças constantes mas são as forças que dependem do próprio movimento que você está querendo descrever beleza?